Oi, meus amores, voltei aqui pra parte 2 do vídeo, né? Parei com o dia no geste e vamos lá, vamos terminar essa saga aí que eu quero contar pra vocês. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu sou a Ana. Já te convido a deixar aquele like do amor, se inscrever neste canal e compartilhar sua história conosco, que nós queremos muito saber, tá bom? Então é isso, vamos lá? Eu parei dizendo a vocês que no dia 5 de janeiro, no domingo, eu tive que dormir com uma compressa de água morna da barriga, porque eu estava tendo dores fortíssimas. Então eu fiz aquela compressinha, deitei, demorei muito pra dormir de dor, mas não me mediquei, já que eu estava grávida, né? Então assim, eu não podia tomar qualquer medicação. Eu falei, não vou me medicar, vou colocar uma bolsinha de água morna, vai passar. É normal, né? No começo da gravidez a gente dá cólicas no pé da barriga, né? No baixo ventre, dores pélvicas, enfim. E eu disse, não, eu não vou me automedicar, né? Enfim, dormi. Gente, se a iluminação estiver um pouquinho ruim pra vocês, é porque já está começando a anoitecer por aqui e eu estou gravando esse vídeo depois de muita luta com esse celular, né? Porque é muito tempo que eu não gravo. Então, agora, se vocês pudessem ver a gambiarra que está aqui pra gravar esse vídeo. Mas enfim, vamos lá. E aí no dia 6 de janeiro eu acordei, né? Pra ir trabalhar bem cedo mesmo, acho que era 6 horas da manhã. E pra minha surpresa, quando eu fui no banheiro, a minha menstruação estava lá, gente. Sim. A minha menstruação. O fluxo, o jeito que ela vem, era a menstruação. Não era hemorragia, não era aborto, era a minha menstruação. Mas eu fiquei incrédula. Eu chorava porque eu perguntava pra Deus, como assim? Isso é possível? Isso não é possível? E por que que isso está acontecendo? Até semana passada eu estava fazendo testes de gravidez. Estava dando positivo até sábado. E isso era segunda-feira. Então, assim, como pode isso? Como é possível isso acontecer? E aí a gente vai pro YouTube, né? Porque é ou pro Google ou pro YouTube. Então, gente, não liga pro meu cabelo não, que tá na hora de refazer meu alisamento. E aí, gente, eu fiquei incrédula com aquela situação. E fui pro YouTube pesquisar, chorando muito, muito chateada com aquilo. E eu vi que o que pode ocorrer é uma gravidez chamada gravidez química. Não, o que que é isso? O que que é gravidez química? Gravidez química é quando o espermatozoide, ele fecunda, né? O ovo. O ovo, ele viaja pela trompa de falópio, né? Só que ele começa a implantar, só que ou por um problema genético, né? Que talvez ali na multiplicação ali, eu não sei se esse é o nome das células. Ocorre algum erro, ou se o óvulo não for, né? Um óvulo saudável, ou se o espermatozoide não era um espermatozoide saudável. Ou se você tem algum problema, tipo a endometriose, né? Porque tudo acontece ali no endométrio. E... Ai, gente, dá vontade de chorar, desculpa. Desculpa. Vou me recompor. O embrião, né? Ele se implanta ali na parede do útero, né? Que é o endométrio. E o que que acontece? Quando isso acontece, assim que ele começa a implantar o nosso corpo, ele já produz o hormônio, né? Que é o HCG. E a gente pode começar a sentir pequenos sintomas de gravidez, como dor de cabeça, náusea, dor no seio, né? E... Só que por alguma razão dessas que eu disse a vocês, o nosso corpo vê que não vai ser uma gravidez viável. Porque tem alguma coisa errada, né? Ou com o óvulo, ou com o espermatozóide, ou com a multiplicação celular. E o nosso próprio corpo, como ele é bem pequenininho, porque tá no começo da implantação, o nosso próprio corpo expulsa em forma de menstruação. E infelizmente foi isso que aconteceu comigo. Gente, eu confesso pra vocês que não era uma gravidez que eu tava esperando. É... O que que eu posso dizer? Não era uma gravidez planejada, uma gravidez que eu tava esperando, mas o corpo da gente sente. Ai, gente, vocês sabem que eu sou muito chorona. Desculpa. O nosso corpo sente, e a gente sente que tá acontecendo um milagre ali dentro da gente, porque você gerar uma vida é um milagre. E... Quando eu vi a menstruação, eu fiquei incrédula. Ai, tipo assim, a minha irmã dizia pra mim, não, isso aí é nidação. E eu dizia a ela, não é nidação. É a minha menstruação. Porque, gente, tava... Sabe? Era a minha menstruação que ela veio todo mês, assim. E... É isso. Né? Eu... Hoje, se eu não me engano, é dia 9. Isso aconteceu no dia 6, né? Ela chegou no dia 6. Eu creio que ela deve ter chegado na madrugada, né? Quando eu estava dormindo. Ela chegou no dia 6. Ontem foi dia 8. E ela ficou só dois dias. Com fluxo normal. Senti cólica dessa vez. Eu senti... Senti um pouco de dor de cabeça. De desânimo. E é isso. E por que que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque muitas das vezes... Aliás, no meu caso... Em todas as vezes... Eu pensei que, pelo fato de eu ter endometriose... Eu não ia poder mais gerar uma vida. Tá, gente? Eu sei que isso não é regra. E eu passei por isso. Como vocês podem ver. É... Eu achei que eu não ia poder mais gerar, sabe? Tipo, nunca. E eu vi que ainda há chance, né? Que ainda... Que eu ainda posso gerar uma vida. É muito ruim essa sensação. É muito constrangedor. Porque... Pra você... Entendeu? Você... A gente... É muito estranho, gente. É só quem já passou por isso é que sabe. Porque é muito estranho. E... Gente... É a pior sensação. Porque, tipo... É muito surreal. Há uma semana atrás... Hoje é quinta-feira. Na quinta-feira da semana passada... Eu tava fazendo um beta. Eu tinha feito um teste de farmácia... E um beta. Que eu compartilhei com vocês. E os dois tinham dado positivo. Então, assim... É muito surreal... Como as coisas podem acontecer. E isso... Gravidez química não é um assunto muito falado. Mas é um assunto que precisa ser falado. Porque ele acontece. E a gente fica sem entender, né? Muitas pessoas, né? Principalmente as tentantes... Às vezes acham que tá ficando maluca. Às vezes acham que... Não, isso é coisa da minha cabeça. Na verdade, eu nunca estive grávida. E não. Você estava. Realmente estava acontecendo a fecundação. Aconteceu a fecundação. E o blastocisto, né? Que eles dizem... Ele tava começando a se implantar. Por isso que começou a... A... Como é que se diz? A aparecer. Por isso que o hormônio HCG começou a ser produzido. Então, gente... É até um... Uma dica pra você que é tentante. Se você, né? Espera muito. Tá esperando. Não faça teste de gravidez antes do atraso menstrual. Entendeu? Porque as coisas... Infelizmente, isso pode acontecer. O nosso próprio corpo. O nosso corpo é uma máquina. Né? Então, assim... O HCG... Ele é... Ele começa a ser liberado pra isso. Porque é um corpo estranho. Dentro do nosso corpo. Então, o HCG... Ele vem pra ensinar pro corpo da gente... Que aquilo ali é uma coisa boa. Que a gente tá gerando. E que não é pra expulsar. Entendeu? Então, se você é tentante... Por favor, não faça o teste de farmácia. O beta antes do atraso menstrual. Aguarde. Como eu compartilhei com vocês... No meu caso, a minha menstruação já estava atrasada. E foi quando eu fiz o teste. Então, é... Sabe? E isso aconteceu. E... Mas foi, assim... Deus sabe de todas as coisas. Por um lado, foi bom ter acontecido isso. Pra que eu entendesse... Que eu acho que os medicamentos... E todo aquele sofrimento que vocês acompanharam no ano passado... Ele valeu a pena. Eu vejo que, né... Eu vejo que, né... Por mais que isso tenha acontecido... É... Eu... Né... Eu acho que tá tudo bem no meu sistema reprodutor. Eu acho que a endometriose... Né... Ela tá... Sei lá... Adormecida... Adormecida... E... Eu vou... Né... Eu tenho uma consulta amanhã com o ginecologista. Porque eu quero entender mais sobre... Eu quero uma transvaginal. Eu quero ver... Qual... É... A endometriose, né... Se voltou ou não. Gente... O celular deu uma travada... Por isso que eu dei um cortezinho aí. Enfim... Eu quero ver se a endometriose voltou ou se não. Tô com medo... De... Desculpa. Não dá, cara. A gente é ser humano, né... Não dá. É... Eu tô com medo disso acontecer novamente. É muito frustrante. Tô com medo de verdade disso acontecer novamente. Pedindo a Deus que não aconteça. É... Eu não quero voltar a tomar anticoncepcional. Porque... Pra mim ele não faz bem, gente. Eu sou fumante. E na minha família, né... Materna, por parte de mãe... Tem muitas doenças cardiovasculares. É... A minha avó tem problema com... Com veia. Enfim... E eu também já tô começando a ter alguns sinais. Sintomas de problema de varizes. Essas coisas. Então, eu não quero voltar a tomar anticoncepcional. É... Eu não sei. A gente ainda não sabe como é que vai fazer pra prevenir. Porque... A gente é casado e tal. Então, sim. A gente ainda não sabe. É... Eu não quero passar por isso. Eu não desejo pra ninguém... É... Pras tentantes que tão aqui me acompanhando... Saiba que... A esperança não morreu. Ainda há esperança pra nós. Que temos endometriose. Né... Se o Senhor Jesus também quiser nos curar... Ele tem poder pra isso. Mas eu também acredito que tem certas coisas que a gente tem que passar na nossa vida. Como sempre eu falo pra vocês. Há coisas que a gente tem que passar. E gente do céu. Eu achava que o... Aquele último... Um dos últimos vídeos que eu gravei da endometriose. Eu achei que aquilo fosse o meu fim. Sabe? Que os efeitos colaterais do dienogêse. Que aquilo fosse meu fim. Mas... É... Isso que aconteceu... Essa gravidez química foi assim... Foi a coisa mais surreal. Mais surreal. Que já me aconteceu. E o medo que aquilo volte. Que isso aconteça. Novamente. Então... É surreal. As mulheres realmente nós... A gente passa muita coisa. Gente, meu cabelo tá todo em pé aqui. Mas enfim... Vocês são de casa, né? Vocês já estão acostumados a me ver com o cabelo assim. E gente... Foi isso que aconteceu. Eu... É... Gente... Pode continuar tentando. Porque assim... Faz seu tratamento direitinho. Certinho. Aguenta firme. Os efeitos colaterais. Porque agora eu sei. Pelo menos eu tenho a esperança. E eu passei por isso. Pra poder vir aqui falar com vocês. Que... Há esperança. Né? Que a gente pode gerar ainda. Mas que a gente tem que ter todos os cuidados possíveis. E não se apavorar. Não querer fazer teste de farmácia antes da hora. Espera um pouquinho. A ansiedade é grande, né? Mas espera um pouquinho. É... Que vai dar tudo certo, gente. E esse foi o meu relato, né? Eu queria muito vir aqui compartilhar com vocês. Tudo isso que tem acontecido, né? Que aconteceu. Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo. Você já passou por isso? É... Alguma vez na sua vida? Como que tá o seu tratamento da endometriose? Como você tá se sentindo? Por favor, comenta aqui embaixo. Eu também quero pedir a vocês, gente. Que vocês... É... Acompanhem mais os vídeos aqui no canal. Eu quero tentar voltar, né? Com o meu canal. Compartilhando as minhas coisas com vocês. A minha rotina. A minha vida. Né? Porque isso me faz muito bem. Né? É um... Eu acho que é um talento que eu tenho. Que me faz muito bem. Vir aqui e bater papo com vocês. E compartilhar com vocês, né? A minha rotina. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like do amor. De se inscrever aqui. De comentar. Por favor, comenta. Que eu quero muito saber da sua história. Tá bom? E... É como eu sempre digo. Sejam gratos por tudo. Pela família. Pela saúde. Pela alimentação. E principalmente pela vida. Que ela é linda. Eu vou ficar com muita saudade de vocês. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Porque terá, hein? Tchau. 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 Tchau.